Picolé sem forminha, apenas 3 ingredientes e pronto em 3 minutos Em um recipiente vamos começar adicionando 200 gramas de creme de leite, 200 gramas de leite condensado E vamos misturar tudo isso muito bem Agora é só a gente reservar Aqui vou utilizar bombom ouro branco, mas pode ser o bombom da sua preferência E em seguida pessoal, é só a gente começar a quebrar todo esse bombom Pode bater com o que você tiver em casa Assim que o bombom estiver bem quebrado, agora é só a gente pegar, abrir e no meio vamos adicionar aqui um palito de picolé Repita o processo com o restante dos bombons Vamos pegar aqui para ficar em pé pessoal, vou colocar dentro de um copo E agora é só a gente pegar nossa mistura e adicionar em cada bombom Tudo pronto, agora é só a gente pegar, levar ao congelador até endurecer E pronto pessoal, o nosso picolézinho de bombom de ouro branco já está pronto E olha só que delícia Agora é só desenformar e se deliciar Nesse calozão pessoal, não tem nada melhor que um picolé para se refrescar E o melhor de tudo, super rápido, fácil e gastando muito pouco Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu Obrigado.